Oi, eu sou o Fakemonge, tô aqui com mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer uma proposta um pouco diferente aí pra vocês Que vai ser basicamente, eu vou tá jogando aqui no Lotus, na verdade eu não vou tá jogando, tipo, pra ganhar Eu vou tá tentando, eu vou tá, tipo, no início eu não sei se eu vou disfarçar, ou seja, eu vou começar a abusar logo de cara Mas a ideia é que eu saia abusando e trolando os players É uma série nova, é... eu não sei se eu vou chamar de abusando no Lotus ou se vai ser trolando players Porque eu posso tanto fazer com players normal daqui, eu posso fazer com youtubers aqui da casa Posso fazer muita coisa, dá pra fazer muita trollagem com isso, velho, dá pra fazer muita coisa da hora Então decidam aí se vai chamar, é... abusando no Lotus e eu posso abusar, tipo, quando eu for gravar É lógico, né, galera, que eu não vou... eu não vou abusar toda hora também, né, esse... sei lá, esse tipo de vídeo vai sair uma vez por semana, tá ligado Eu gravo dois, três vídeos no dia, então, tanto faz Ou se vocês preferem que também chame de trolando players, aí eu posso não só abusar, eu posso fazer outras coisas também Acho que eu vou fazer duas séries diferentes, uma trolando players e outra abusando, tá ligado E aí... é isso aí E como vocês tão vendo, meu cabelo está roxo e muita gente tá perguntando o que é isso daqui na minha mão Eu fiz tatuagem já faz um tempo, se você não sabia, é porque você não me segue no Instagram nem no Twitter Então me segue lá nas redes sociais, tem sempre lá quando eu faço alguma coisa da hora E... é isso aí Vamos começar aqui as partidas, hoje eu vou fazer Bad Wars aqui, abusando E, mano, eu vou sair colocando... nossa, dá pra... eu vou nessa Ai, se eu vou nessa E aí, time... eu sou o moderador louco ali no chat, né, eu tô de barra fake, tô com esse skinzinho aqui, ó Quem não conhece é a skinzinha do Ghost Man Vamos ver aí o que os caras querem Ó, eu falei que... meu Deus, cadê? Falta um... falta um player, velho Falta um player, alguém entra Alguém entra no Bad Wars, por favor O de quarteto... mano, tá complicadinho aqui de começar, hein É porque eu tô sozinho, mano, aí tipo, eu meio que quebrei aqui tudo Tipo, os caras já tão tudo em time, só eu que tô sozinho aqui, tá ligado? Galera Alguém aí Tá de hack Vamos tentar conversar primeiro, né, vamos tentar conhecer as pessoas que a gente vai zoar Ó, o bombástico tá de hack, que bacana Que bacana, eu também Eu vou Mano, eu vou mandar um barra fly aqui Eu vou mandar um barra fly aqui Eu vou mandar um barra fly aqui Cadê ele? Cadê esse cara? Cadê esse bombástico? Bombástico Cadê ele? Nossa, eu vou voar pra ele Se liga Opa, ele não viu nada, ele não viu nada, ele não viu nada Nossa, ele veio voando, velho, caralho Caraca, velho, caraca, ele veio voando Nada Ele não falou nada, ele tá, tipo, de boa Ele tá de boa com isso, ele tá de boa com essa informação que eu tô de hack Por que isso aqui não começa? Ah, não, vou ter que ir lá pro lobby chamar a galera, peraí Beleza, galera, vamos esperar aqui então Vamos ver se alguém vai entrar Eu fui lá e divulguei o... Aqui, ó, aí, boa Agora acho que fechou o time Fechou o time? Não, ainda não É... não sei de quantos precisa Eu não sei de quantos precisa, velho Acho que é... são quatro times de quatro, será? Não é quatro times de quatro Eu vou começar assim mesmo, vou dar barra start, vai Eu vou dar barra start Barra... pera, barra, barra, force Force start É porque lançou há pouco tempo, a galera ainda não se acostumou Que agora dá pra... dá pra fazer de time e tal E beleza, já tô aqui com o meu time Nice Fala, galera E aí? Será que um macho caiu comigo? Nossa, já dei um soco ali, já quebrou o bagulho Nossa, eu dei um soco ali, quebrou o bagulho, velho Eita, nós Eu já tô podendo voar? Eu já tô podendo voar mesmo? Ah, rapaz, mano Mano, o que eu faço? Eu tenho muito poder sob minhas mãos Eu posso fazer tanta coisa, incrível Eu posso fazer tanta coisa, incrível Eu posso abusar de tantas maneiras Eu tô no Game Mod e eu tô comprando bloco Eu vou ser a burra, eu sei, relaxa, galera Relaxa, que isso aqui vai ser parte do plano Eu vou começar a voar no meio da ponte, vocês vão ver Eu vou começar a voar no meio da ponte Vamos ver o que meus amigos vão achar Pera aí Ele vai vir comigo, ele vai vir comigo Não precisa nem falar nada Ele não precisa nem falar nada Ó, do nada eu vou começar a voar Se liga, 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 se liga Agora Fingi que acabou o bala Acabou, acabou Os blocos Se liga, galera Um, dois, três e... Meu Deus, eu vou voar Ninguém viu, ninguém viu Vamos ver se ele falar alguma coisa no chat Vamos ver se ele falar alguma coisa no chat Nossa, mano Eu acabei de acordar, mas ele tá até lacrimejando, tá ligado? Tá, deixa eu dar uma voada aqui, mano Opa Voei aqui, tranquilo Nada demais Nada demais E eu tô voltando pra minha ilha Tô voltando pra minha ilha Com muita esmeralda Normal, né? Eu vou matar... Ó Quebrei o... Quebrei o bloquinho do cara Ele deve estar muito triste Agora eu vou matar esses caras ali Mas, mano Eu vou meter o louco Vou pegar uma espadona de Dima aqui, ó Incrível Só bora, moleque Só bora, moleque Ó, ó Só vem Só vem Os caras vão achar que não conseguem nem me irritar Pera, 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 pera Pera, pera Cadê os maluco Para de subir, cara Esse cara do meu time é estranho Ele sobe Opa Já foi um Eu sei que eu tô matando no game mod, galera Eu sei... É só... É só... Apenas uma brincadeira, tá, galera? Apenas uma brincadeira, galera? É apenas uma brincadeirinha Nossa Que legal que ninguém tá me encostando Voei do nada Voei do nada Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus O cara chama de hack 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 nada Hack nada, louco Eu sou bom mesmo Eu sou bom mesmo Eu sou bom mesmo Eu sou bom mesmo Eu sou hack, não Eu sou bom mesmo Eu não sou hack, não O cara tá com a espada de Dima Eu comprei Eu comprei Eu comprei a espada de Dima Eu juro pra eles Peraí, 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 peraí Eu já sei o que eu vou fazer Vou pegar uma cap Cadê uma capirota? Nossa, vou pegar muita capirota Eu vou meter o louco Calma, eu não quero que ninguém me veja Porque eu vou comer cap rapidão E aí eu não posso que ninguém me veja Vou comer capirota E vou destruir a cama desses caras Vem, 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 vem Vem, vem Não Não acredito Não acredito Não Não Droga Não, velho Ferrou, porque os caras lá vão ficar cheios dos itens Pera, pera, pera Vou dar TP Em alguém do vermelho Gabriel Calma, cadê? Cadê? Gabriel Flash Aqui, ó Toma Toma Toma, Gabriel Flash O cara que tá com a espada de jima Ele tava com a espada de jima, velho Isso não pode Matei Peguei os itens deles E eu tô Tô no game mod Eu ainda tô no game mod, velho Mano, eu ainda tô no game mod, velho Eu vou fingir que eu sou hackzão, ó Tô 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 Destrui a cama Destrui a cama Destrui a cama Destrui a cama Admin louco Destrui a cama Destrui a cama Os caras tão me chamando de abuser lixo Não sou abuser não, mano Essas minhas habilidades Pera aí, cara Pera aí, cara Eu vou matar o time todo Eu vou matar o time todo Já era Já era Já era Tá decretada a morte desses caras Cadê? Eu destruí a cama Eu não destruí Por que que esses caras tão renascendo, hein? Por que que esses caras tão renascendo, hein? Meu Deus Os caras tão me xingando muito no chat Para de me xingar Não fui eu Os caras Meu Deus Os caras bugaram Esses caras bugaram Eles tão renascendo sem cama Ah, eu vou embora Eu vou pra azul Eu vou pra azul Ai, quando quebra a cama no game o mod buga Merda Bugou todas as camas Eu buguei todas as camas Eu não sabia disso E agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço? Os caras tão ali vendo sem cama Mas tá com cama E agora? O que eu faço? Não tem o que fazer Mano, o cara tava voando Barra Eu não sei o que fazer Dá pra parar só essa partida? Será? Ahn Acho que dá Pronto Isso foi muito incrível pra mim Eu preciso Mano Eu vou Ó, vou dar uma préviazinha aqui, ó Abusando um pouquinho no Skyward Ó, um pouquinho Barra fake Tô loucão Um, dois, três Pronto Isso aqui agora sou eu Eu vou dar uma prévia de como é abusar no Skyward E vocês me digam aí nos comentários Se vocês querem, tá? E comentem também o que eu posso fazer, tá ligado? Pra não ficar sempre Não ficar sempre igual Tipo, só matando todo mundo e tal Me comentem aí o que eu posso fazer, tá ligado? Comentem, sei lá Ah, você pode jogar poção Você pode, sei lá Fingir que você tá louco Tá, eu vou Eu vou Quando começar, ó Já vou dar game mod 1 Beleza Começou Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma poção de visibilidade Ahn Cadê uma poção de visibilidade aqui? Invisibilidade Beleza Vou pegar essa aqui que é de 8 minutos Tomei Pronto E agora eu vou ficar aqui E aí, ó O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não sei se vocês sabem, mas Minecraft precisa de pontos, né? Vamos ver aí quem tá construindo ponte Vamos ver aí quem tá construindo ponte Cadê os Os construidores De plantão? Vem Você vai ser o primeiro a construir ponte Não vai, pro meio Vai, 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 amigo Boa, amigo Boa, amigo Faz ponte 1 2 3 4 Falou Já foi um Já foi um Caraca, o cara morreu agonizando para o void Peraí 1 Falou Já foi outro Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Caraca, mano Ninguém viu Peraí Eu preciso pegar coisas tipo isso aqui, ó Ninguém viu também O cara tá em desespero O cara tá em... Morreu O cara tava em choque Só tem mais um Ih, ele morreu sozinho Ganhei Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like aí Não me comentar, tipo De relacionado com o diabo E tal Porque, mano Essa é a ideia da série A ideia da série Essa é uma parada mais engraçada Mais zoando aí E tal, beleza? Então, é isso aí Deixa seu like se você gostou Me segue nas redes sociais Estão todos aí na descrição É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau